Meus caros, cá estamos, o Papa fez-se embora, portanto voltamos à vida real, à vida do dia-a-dia, à vida dos incêndios, pois estamos na época balnear dos incêndios, época que todos os anos gera mil milhões de euros para dividir por muita gente, muitos meios aéreos, muito dispositivo de combate aos incêndios, como sabem. Bom, ontem vimos o Ministro Carneiro, que veio substituir o Ministro Cabrita, para assegurar que dois terços dos incêndios são ateados por negligência, portanto não é fogo posto, não é propósito, é por mão humana, isso é, mas não é ainda fogo posto. Ora bem, ele é desmentido pela própria ANEPC, a antiga Proteção Civil, ou Proteção Civil é mesmo, aquele grande exército de socialistas, de milhares deles, ninguém sabe ao certo de condição, mas são todos socialistas, não há dúvida, e que são mantidos ali o ano inteiro pagos pelos nossos impostos para fazerem rigorosamente não se sabe o quê, e na altura dos incêndios ainda fazem menos porque a eles competem coordenar o combate ao incêndio, mas não coordenam nada, nem enviam, nem mandam os bombeiros trabalhar, portanto o que acontece é que os bombeiros também só iniciam o ataque ao incêndio, nomeadamente estes grandes incêndios, pela Ordem da Proteção Civil, porque quem manda nos bombeiros inacreditavelmente é o exército socialista, mas é assim que está na lei e portanto eles têm que cumprir, nem podem fazer o contrário porque se corresse mal seria um grande problema para os bombeiros, portanto os bombeiros ficam à espera que a Proteção Civil os mande trabalhar. A Proteção Civil demora horas a mandá-los combater o incêndio, essas horas são preciosíssimas para que o incêndio de uma pequena fogueira se transforme num inferno e depois não há bombeiros que consigam apagar um inferno. Uma pequena fogueira, qualquer criança apaga, o inferno já sabemos que não. Portanto o que a Proteção Civil faz é atrasar o início do ataque aos incêndios, por mais jipes que haja, por mais brigadas de intervenção rápida que existam, que o Ministro Carneiro veio anunciar que há mais 100 carros, mais 200 patrulhas, mais não sei quantos mil jipes e depois ao fim e ao cabo os incêndios começam e propagam-se como se não houvesse nenhum. Todas aquelas centenas de brigadas, aquelas centenas de carros amarelos, aqueles canarinhos servem para pouco ou nada. Servem para, claro lá está, servem para distribuirmos uns milhares de ordenados por ano àquela gente que lá está a fazer pouco ou nada. Porque também só podem começar a atacar o incêndio depois da tal Proteção Civil o decidir. E não decido, como já vimos. É como aquele programa do juiz, o juiz não decide e a Proteção Civil também não. Só decido quando tem a certeza que já ninguém consegue apagar aquilo. E portanto agora temos, por exemplo, ali em Proença-Anova, no centro do Castelo Branco, temos qualquer coisa como 5 incêndios que foram ateados ao mesmo tempo. Não pode ser negligência, Sr. Ministro Carneiro. Isto é tudo menos negligência. Isto é dolo. Isto é fogo posto. Posto e bem posto, por quem sabe, por fogos. Olha, não era capaz de atear 5 incêndios numa diferença de 10 minutos cada um. Não conhecia a região. Mesmo que quisesse fazê-lo, não tinha pó de cima. Portanto, quem o faz, fala todos os anos. Os próprios bombeiros dizem este ano que já o ano passado aconteceu igual, há 2 anos é a mesma coisa. Portanto, é gente que está habituada a colocar incêndios mais ou menos nos mesmos locais. O que herdou não volta a arder, é óbvio. Mas não é ali, é logo ao lado. Portanto, conhece bem a orografia do terreno e todos os anos coloca os incêndios. Não é à frente, é atrás. Não é à direita, é à esquerda. E é naqueles 5, 6 pontos ao mesmo tempo. Ora, aqui não há negligência nenhuma, meu caro Ministro Carneiro. Aqui a negligência é sua a pensar que os portugueses são estúpidos como portas. E já o foram durante vários anos. Mas agora não. Agora todos nós percebemos que o fogo é posto por toda a gente. A própria ANEP, no seu relatório diário, que podem ver no site focos.pt, indica que a maioria dos incêndios são de origem criminosa. Dolo, diz lá, origem criminosa. Incendiarismo está lá. Eu, quando chegar à minha terra, volto a colocar novamente todos esses quadros. Aqui é muito difícil. Estou a trabalhar apenas com telemóvel. Portanto, não consigo ter esses recursos técnicos. Mas, dentro de 3 dias, voltarei à minha casa e mostrarei novamente que todos os incêndios são postos. E é a própria Proteção Civil que o diz. Portanto, não vale a pena, Ministro Carneiro, estar a negar uma ciência que é de todos conhecida. Ok? Portanto, os incêndios são todos postos. Os incendiários estão aí para fazerem o que quiserem. As matas não são vigiadas. E, portanto, parece que toda a gente está de acordo que haja incêndios com força e com fartura. A única coisa que não pode haver é mortos. O resto não faz mal. Os terrenos ardidos ficam a si mesmo. Se forem florestas, se forem casas, o Estado paga. E, portanto, ninguém perde nada. Ao fim do que há, perdem fotografias e perdem parte da sua vida. É a única coisa que perdem. De resto, a vida ninguém perde. Prejuízo também não há, porque nós pagamos esse prejuízo todos. E vigiar as matas ninguém quer. Quer para que haja realmente esses prejuízos e que depois possam ser pagos pelo nosso erário, o erário público. E, portanto, tudo se está bem quando acaba bem. E os incendiários, como já disse em vídeos anteriores, não podem fazer o trabalho sozinhos. Os incendiários precisam da colaboração da proteção civil, que bem lhe dá, ou atrasar o mais possível, o início do combate a cada incêndio. De maneira que ele se torna tão difícil que depois pouco ou nada há a fazer. Nem com meios que se peçam emprestados em Espanha e que cuidadosamente se ocultem das notícias em Portugal, quer com qualquer outro tipo de dispositivo. Quando o inferno chega, meus caros, não há muito a fazer. Há só rezar para passarmos ao purgatório e, a seguir, passarmos para o céu. Enquanto continuarmos neste inferno socialista, não passaremos sequer para o purgatório do Bloco Central, quanto mais para o céu do Chega. Um grande abraço e até amanhã.